Os adesivos e as cápsulas do Major de Paris foram lançadas ao CSGO e você deve estar me perguntando, querendo lucrar obviamente, será que vale mais a pena investir em cápsula ou adesivo? E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, então assiste até o final porque eu vou te ajudar bastante. Meu nome é Simon e eu estou aqui pra te auxiliar da melhor forma. Mas antes, você tá querendo ganhar skins totalmente de graça em Sunny.g, o maior e melhor site de crash de skins CSGO. Colocando o seu item, você deve tirar ele antes do gráfico crashar. Colocando o cupom SALAMITCSGO, tudo junto em maiúsculo, você ganha 100% de bônus, ou seja, no primeiro depósito você dobra o que você gastou. Para segundo e mais depósito, utilize o cupom SALAMITCSGO30 que você estará ganhando 30% de bônus. Boa sorte a todos. Antigamente, de uns 3 ou 4 anos atrás, antes do RMR, a galera começava a investir bastante nos adesivos. Até porque a galera não pensava muito nesse método de valorização, tanto de cápsula ou adesivo. Então eles basicamente abriram uma cápsula dessa de R$4,99 e acabavam ganhando qualquer um desses adesivos. E eles pegavam e simplesmente colavam esses adesivos, não pensando em uma futura valorização. Isso que a maioria pensava. Tanto que os catovistas estão aí pra provar, 2014, né? Então, hoje, a gente já pensa mais diferente. A gente já pensa valorização, lucrar, pá. Hoje em dia, o meu inventário passa mais de R$10.000, principalmente só nessa caixa aqui do aperto. Eu tenho mais ela do inventário, na unidade de armazenamento. E só nessas caixas aqui do aperto, eu tenho mais de R$6.000 aqui, beleza? Então, ó, eu já deixei aqui algumas cápsulas dos autógrafos, cápsulas de time. Pensando na valorização a longo prazo. Essas aqui, eu deixei o exemplo, uma indicado. Principalmente pra saber, de acordo, analisar qual o valor deles no mercado atualmente, pra ver se hype. Então, basicamente, todo dia eu fico analisando. E hoje em dia, a gente já pensa diferente da valorização. Aqui, se eu for vir nos restos de lixo, vou vir pra retirar os itens. Eu abria muitas cápsulas aqui, principalmente do Antwerp, até mesmo do Estocolmo. Vou vir aqui embaixo, ó. Tem muito adesivo do Estocolmo. E, bom, eu poderia simplesmente tirar esses lixos do meu inventário, digamos assim. E poder comprar outras coisas. Porém, como eu penso em a longo prazo e valorização. Esses adesivos que eu dropei nas cápsulas, eu já pego e guardo eles. Por mais que sejam restos de lixo, digamos assim. Adesivos Paper, algumas outras skins variadas. Eu penso na valorização. E eu não simplesmente deixo no mercado à venda. Então, com base nisso, eu poderia simplesmente colar todos esses adesivos. Poderia estar eliminando, descartando em alguma skin. Porém, eu vou deixar aqui no meu inventário. Conforme você for abrindo as cápsulas, você vai gerando os adesivos constantemente. E o que eu recomendo pra vocês, com base nisso, é investir mais em cápsulas, beleza? Por quê? Quando você abre cápsula, obviamente você dropa qualquer um desses adesivos aqui. E esses Papers, ou seja, sem ser holográfico, dourado ou até mesmo purpurinado. Esses normais aqui, eles geram bem mais do que propriamente os dourados, holográficos. Principalmente por suas respectivas raridades. E o ponto que eu quero chegar é que as cápsulas atualmente valem mais a pena, beleza? A galera não tá simplesmente colando esses adesivos. Fazendo assim com que tenha vários adesivos de qualquer cápsula no mercado sendo anunciados à venda. Portanto, esses adesivos não sobem tanto quanto as cápsulas. Se a gente for pegar esse exemplo aqui que vocês podem estar vendo do Major Hill, as cápsulas já deram uma hypada. Você podia comprar aqui no jogo com desconto a Wii 35. Esses Major Papers ainda não foram lançados de desconto e vai ser um pouquinho das próximas semanas, quem sabe. Então o que eu recomendo é estar investindo realmente nessas cápsulas. Dê uma variada, procura identificar quais adesivos possuem uma diferenciação entre eles. Por exemplo, aqui do Art é bem interessante, eu gosto de pegar um exemplo aqui, que o Art gosta de dar uma diferenciada. O Art, pra quem conhece aqui no Brasil, é conhecido mais como Cachorro do Art, que gosta de agressivar. E aqui, com base nesse ET, ele fez a rostinha do cachorro aqui, pode estar vendo. Aqui, a linguinha, o focinho e o olho aqui. Então, cara, esse aqui ficou bem interessante, eu gostei demais. Mas você pode estar dando variada. Eu recomendo não comprar tudo em uma só cápsula. Então, se você tiver 30 reais, diversifica esses 30 reais em comprando em cápsula diferente. Nesse vídeo aqui, eu te mostro a melhor cápsula pra você estar investindo e como diferenciar de qual você deve comprar mais pra lucrar. E aqui, nesse canal, eu te mostro ainda mais como você pode lucrar, tá? Comprando passeia, como lucrar com passe. Eu recomendo demais. Não sou eu que tô falando, é um dos meus próprios inscritos. Então, ó, venho aqui já com o melhor cápsula. Esse vídeo aqui tá sensacional. Eu recomendo demais pra vocês. Eu espero que vocês tenham entendido a melhor cápsula pra vocês estarem investindo. Eu, de coração, espero ter te ajudado e que você tenha compreendido. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo, deixe aqui embaixo nos comentários que eu posso estar trazendo em formato de vídeo, beleza? E caso você queira assistir a playlist completa, tá todos aqui na descrição dos episódios. Eu recomendo demais. Mas então é isso. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Valeu! Tchau!